Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Sicredi Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Sicredi Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Sicredi Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Nossa reportagem flagrou, na semana passada, um transformador de energia da sede extinta cooperativa de laticínios de TAPES que estava sendo desmontado no local. O prédio é de propriedade do governo do estado e, desde o fechamento, a cooperativa, o prédio está desocupado. Além disso, o prédio fica a menos de 50 metros do pelotão da Brigada Militar de TAPES, o que não foi suficiente para inibir a ação do desmonte do transformador para a retirada de peças de cobre. Boa parte da fiação do local também já foi levada, além de itens que ficaram na parte interna do prédio, que teve grades, cerradas e portas arrombadas. Música Música Música